Vamos voltar aqui pro nosso palco, o Teatro Franco Zampari, que agora tem mais... Karol Conká! Faz barulho! E quando não se atravessar, se liga que na pista tem só quem sente a partida Não alcanço um copo que hoje é festa, eu nem quero saber Tô nas alturas e não tô pretendendo descer Sem preguiça, espanta com pista, vou te dizer Nos podres sempre soube me proteger Enquanto vários se focam no que não me interessa Permaneço tranquila, longe do que me estressa Bem doida completamente, sem nada a dever Sem passar dos limites com o passe, vou me entorpecer Eu gosto de uma boa festa Bebida quente, eu tomo toda sem ter pressa Dá licença que no mundo não se atravessa Se liga que na pista tem só quem sente a partida Eu gosto de uma boa festa Bebida quente, eu tomo toda sem ter pressa Dá licença que no mundo não se atravessa Se liga que na pista tem só quem sente a partida Bem acompanhada, não vem pra ninguém Personalidade própria, levada nota 100 Cidade é Curitiba, onde o original se mantém Sente somente aqueles que provém do bem Gosto da batida que quando toca hipnotiza Desenvolve a pira de quem se identifica Se não quer curtir, não fique para igual maniquim Engroça na parede, nós faz um pra quem tá afim Eu gosto de uma boa festa Bebida quente, eu tomo toda sem ter pressa Dá licença que no mundo não se atravessa Se liga que na pista tem só quem sente a partida Eu gosto de uma boa festa Bebida quente, eu tomo toda sem ter pressa Dá licença que no mundo não se atravessa Se liga que na pista tem só quem sente a partida Os de verdade estão presentes Não pode ser diferente Se carrega a cultura no sangue sempre represente Brindes, bebidas, quentes, estilo evidente Sabendo aproveitar cada momento envolvente Já que tá longe de acabar Vai curtindo sem se apressar Relaxar, se saltar, toma umas pra aliviar Sente o peso, deixa rolar, só que sem desanimar Com boa intenção, planejizar Eu gosto de uma boa festa Bebida quente, eu tomo toda sem ter pressa Dá licença que no mundo não se atravessa Se liga que na pista tem só quem sente a partida Eu gosto de uma boa festa Bebida quente, eu tomo toda sem ter pressa Dá licença que no mundo não se atravessa Se liga que na pista tem só quem sente a partida Se joga no Paraná. Aí, Manos e Minas! Quem é que não gosta de uma boa festa, hein, Eric J? É, no próximo bloco tem mais Karol Conká, certo? A gente vai ver também um livro sobre a história da cultura Hip Hop, um rolê em Nova York, clipe do Racionais, tudo isso e muito mais hoje, aqui no Manos e Minas! Eles querem saber como faz pra chegar, como foi, como é, se tem foi, quem que tava?